Superar os limites do ser humano para poder ir em busca de dias melhores. E no quadro Superação de hoje nós vamos conversar com a Daniela e para poder entender um pouquinho dessa fé que nos move e que nos transforma. Daniela, que Deus abençoe a tua vida. Conta um pouquinho para mim e para o pessoal de casa o que aconteceu com você e qual é essa tua superação. Amém. Então, ano passado, em agosto do ano passado, eu sofri um acidente de moto. Fiquei dois meses internada entre um hospital e outro. Acabei, além do acidente, adquirindo uma bactéria hospitalar, que complicou bastante a minha recuperação. Mas, graças a Deus, tem dado tudo certo. A cada dia, Deus tem me provado que Ele é fiel. Dani, e através desse acidente de moto que você passou, você teve a perna quebrada, você precisou ser imobilizada. O que te passou pela sua cabeça naqueles dias ali do acidente e você naquele estado? Olha, os dias que eu estive no hospital, eu lembro das duas últimas semanas. Porque os 19 dias na UTI eu estava dormindo, estava dopada. Daí eu fiquei, depois da UTI eu saí, fiquei naquele hospital mais uma semana, mas também, né, estava sempre dormindo, não lembro de nada. Fui transferida para outro hospital, não lembro de nada. As duas últimas semanas, para mim, foi o que aconteceu. Eu sei das coisas porque a minha família me fala, meus amigos que iam me ver me falam. É dessas coisas que eu lembro, mas de eu ter visto alguma coisa, lembrar, eu não lembro. Mas qual foi a tua reação, Daniela, quando você acordou e se viu naquele estado, por exemplo? Ou qual a tua reação quando você se viu viva depois do acidente? O que eu lembro é que eu acordei e tentei mexer minha perna e não mexia, porque eu estava com o fêmur quebrado. Então, aí já fiquei muito preocupada. E como eu bati a cabeça, né, eu já não lembrava, não falava as coisas certas. Eu estava bastante, a minha cabeça estava bastante turbulenta, né. Então, eu lembro de pouca coisa. Dani, mas hoje, um ano depois, né, desse acidente, mesmo superando o acidente e a bactéria que você adquiriu, foi por muita fé, né, Dani? E qual é a tua prospecção? Depois do acidente e da agora pra frente, você já um pouco mais recuperada e sabendo e crendo, né, que você vai voltar a andar e essa tua fé que te move, né, essa tua fé que te ajuda. Olha, eu tenho certeza que agora em diante é só a recuperação da perna, mas que eu vou voltar a minha vida ao normal. O acidente foi uma coisa ruim, foi, mas eu aprendi muito com esse acidente. Eu aprendi a dar valor a certas coisas que antes eu não dava valor, né. E agora eu dou valor a pessoas que eu não dava valor e agora é diferente. Tudo mudou, assim, a minha fé, eu tinha fé antes, mas era aquela fé de dizer, ah, eu tenho fé. E na igreja, lá, às vezes, uma vez por mês, aquela coisa, né, mas agora não. Eu sou fiel, vou na igreja toda semana, vou lá, sou fiel a Deus, como Ele foi comigo. Porque hoje os médicos dizem, Daniela, você pode comemorar aniversário duas vezes ao ano, porque você renasceu, não tem explicação. Mesmo passando por todo o acidente, por toda essa recuperação, essa imobilização sua, a vida continua, né, Daniela. E é isso que nós queremos passar pra você que está aí nos assistindo. A superação, saber que nós estamos vivendo algo ruim, vai passar. Mas a fé que tem que estar dentro dos nossos corações, nos vai fortalecer pra poder chegarmos aonde estamos. Daniela, eu quero falar um pouquinho sobre os teus sonhos. A Daniela, antes do acidente, tinha alguns sonhos. E hoje, a Daniela de hoje, que sonhos ela tem? O meu sonho é me recuperar o quanto antes e eu vou servir a igreja. Hoje é o meu propósito que eu fiz, assim que eu ficar bem, eu vou servir a igreja, porque isso, o que aconteceu comigo, eu sou muito grata a Deus mesmo, sabe? E é isso. Deus nos faz compreender muitas coisas e nos faz viver muitas coisas. E quais são os acontecimentos ao qual você se sentiu abençoada, que mudou realmente a tua história? O que me fez, assim, me deixou, assim, pensativa, e acreditando mais ainda em Deus do que eu acreditava, é o fato de os médicos, em duas ocasiões das que eu lembro, que eles se surpreenderam, né? Uma porque esses dias, foi dia 4 que eu internei para fazer outra cirurgia da perna, né? Aí era para ficar uma semana no hospital, eles pediram que eu ficasse, então, mais uma semana para eles fazerem exames, para ver sobre a bactéria e sobre a osteomelite da minha perna, porque além de que eu tinha a bactéria, o acidente, me deu osteomelite na perna. A osteomelite não tem cura, né? Aí chegou o dia da minha alta, eu estava apreensiva, eu orava dia e noite, a minha bíblia estava do lado da minha cama, ali no hospital, sempre, né? E chegou o médico e ele fez assim, Daniela, nós não temos uma explicação, nós temos os exames e você não tem mais nada. A bactéria não tem mais, a osteomelite não tem, né? Curou, curou ou não? Não tem. Sumiu. Sumiu, né? Então, essa foi uma das bênçãos, né? Uma das bênçãos que fez com que você se sentisse mais abençoada e sabendo que Deus estava contigo a partir daquele momento e o milagre aconteceu. Isso aí. E aí passou uma semana que eu dei alta, né? Eu tive que fazer o meu retorno com o doutor. Aí eu retornei lá, ele tirou o raio-x e o meu osso, onde ele tinha que estar aberto, porque aqui no meu fixador eu tenho que ir abrindo, porque a perna ficou mais curta, né? O osso ali, onde teria que estar aberto, se grudou. Se calcificou o osso ali. Provavelmente, né, se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu, semana que vem eu estaria no hospital novamente para outra cirurgia. Aí ele disse, não, Daniela, você vai para casa, continua fazendo ali, vamos aguardar cinco dias. Se dentro desses cinco dias não acontecer nada, você vai ter que passar por uma nova cirurgia. Aí eu vim para casa, fui na igreja, fiz meu propósito de novo, né? Conversei com Deus, eu sei que Ele me abençoou muito, né? Conversei com Ele, e daí senti muita dor no final de semana. Aí liguei para o doutor, ó doutor, eu não estou aguentando de dor, o que eu posso fazer? Amanhã você esteja aqui, Daniela, às oito da manhã para nós ver. Aí cheguei lá, tiramos o raio-x, ele entrou na sala, dele até se encostou na mesa assim, e daí me disse, o teu osso abriu, Dani? O teu osso que tinha que se calcificar, ele estava grudado, abriu. Ele, dava para ver assim que Ele iria, Ele iria porque era uma coisa assim que Ele não acreditava que tinha acontecido. Então são essas coisas que a cada dia que estão acontecendo, que eu sei que, sendo fiel a Deus, a gente consegue. Consegue superar com muita fé, né Dani? Muito obrigado pela tua participação conosco aqui no quadro Superação e Fé, tá? É uma das provas, né, de que nós precisamos ter fé, porque quando nós temos a fé, Deus entra com a providência e com o milagre, né Daniela? Muito obrigado mais uma vez, que Deus te abençoe, tá? E é isso aí, o que você tem para deixar para o pessoal que está te assistindo aí? Alguma dica, alguma frase aí, alguma mensagem para o pessoal? O que eu tenho a dizer é que são muitas pessoas que eu vejo todos os dias que estão passando por alguma dificuldade e desistem. Não desistem, tenha fé, confia em Deus que tudo vai dar certo. Pode demorar um tempo, mas vai ser no tempo de Deus, pode ter certeza. Muito obrigada, Daniela, mais uma vez. E é isso, no quadro Superação nós podemos conferir pessoas que com fé superam e conseguem ser abençoadas. Gratitude, um toque de fé de segunda a sexta-feira sempre às 19h30 aqui no canal GEM TV. Muito boa noite. Obrigada.